Amores da cabins, eu estou olhando para o lugar errado, é aqui. Estou de volta com o vídeo de comprinhas, não desliga, tablet. Gente, se você calma aqui de paraquedas, porque leu comprinhas, você está no vídeo certo. Sabe por quê? Porque eu sou a rainha das comprinhas. Eu sou a rainha de achar coisa baratinha, trazer para casinha, entulhar no armarinho. Sim, não, mas eu estou usando tudo. Estou usando tudo. Agora, padaria, eu estou bota para a roupa bonita. Não quero nem saber. Ah, minha filha, não quero nem saber. Gente, só até meu batom, até restinho. Então é isso, gente. Já se inscreve aqui no canal, se você não é inscrita. Me segue no Instagram, que eu lancei um desafio. Quem comentar mais a foto, que eu vou lá postar com um presente. Quem comentar mais, eu vou mandar esse presente. Mas para comentar, eu preciso que chegue a 10 mil inscritos aqui. Quando chegar a 10 mil, aí eu vou botar lá a foto. E eu quero que vocês comentem bastante, bastante, bastante. Que eu vou mandar o presente para vocês, tá? Vou separar um presente bem bacana para vocês. Então é isso, gente. Eu falo demais. Eu chego até me engasgar. Roda a vinheta aí, Muzinho, pelo amor de Deus. Bom, falei demais já na entrada. Tem gente que tem ódio, tem ranço. Não fique com esse ódio. O tablet tá desligando, eu preciso dele. Ó, fica até o final que eu vou ler o comentário, hein? Como prometido, hein? Lembrei de novo. Gente, eu tenho comprinha. Primeiro esse aqui, que é da C&A, né? Que só foi esse. Esse saco aqui, ó. Que tá transbordando. Parece ser saco de compra. Não. Lembra da senta? Era assim, ó. Rene. E tenho aqui... Peraí que eu já volto. Sonho dos Pés. Quem não conhece, eu até fiz um vídeo aqui, gente. É que eu esqueci de mostrar isso aqui pra vocês. Quando eu fiz aquele vídeo de Sonho dos Pés, que tem 200, ah. Eu comprei esse aqui e me esqueci. Gente, tem muita coisa na minha cabeça, gente. Eu vou ter que tomar de um com biloba. Então, parar de falar. Primeiro aqui, essa sandália. Sonho Bottega. Mentira. É uma inspiração na Bottega. Até caiu o cabelo na cara. Essa sandália é uma delícia, tá? E linda. Eu paguei, ó. R$69,90 nela. Uma rasteirinha. Eu acho que agora que eu fiz esse vídeo já tem um tempo. Não sei se tem um mês e meio. Eu não me lembro. Dois meses. Eu não me lembro. Eu acho que ela agora tá R$49,90, gente. Entra no site da Sonho dos Pés. Eu acho que eles estão com uma promoção maravilhosa, tá? Se vocês acharem, me conta. Não tem só essa cor. Tem mostarda, tipo açafrão. Tem outras cores lá. É que eu gostei. Eu tava... Tô na época do verde. Não entendi. R$69,90. Essa aqui, ó. É tipo uma papetezinha. Gente, é muito confortável. Até tá escrito aqui, ó. Sonho Comfort. Ó. Uma delícia. Ela é toda de paninho. Isso aqui é uma tela C. Dessa cor vinho. Essa sandália custou R$39,90. Acredito se você quiser. R$39,90. Eu, quando cheguei em casa... Eu não usei essa sandália. Eu achei meio estranha. Mas todo mundo aqui em casa foi o que ficou legal. Eu não sei. Gente, eu tô com calor. Me dói. Esse vestido... É da C&A. Ele já é de um tempo, gente. Eu fiquei louca com esse vestido. Vou levantar aqui, ó. Ele tem... Ai, cara. Qual o nome? Esse negócio aqui pra ajustar. Tem esse nó, tá? Que a gente dá um nó, dá lá. Se dá o que quiser. Aqui tem um zíper. Eu vou passar aqui do lado pra vocês. E vou mostrar pra vocês a lindeza desse vestido. Porque ele é um vestido midi. Ele é um vestido de vestir. A gente pode fazer sobreposição com ele. Não é só pro verão, gente. Não é só pro verão. Pode botar uma camisa de gola aqui. Branca. Ou preta. Bota uma bota que eu não tenho. Que eu tenho que comprar uma bota. Gente, eu tô com uma pandurice com bota. Ai, eu não sei o que eu vou fazer. Ou bota uma jaqueta de couro. Que eu também não comprei na Zara. Gente. É isso. Esse vestido, ele era... Pera aí. Ele era R$169,99. Eu paguei R$79,99. Fui fazer uma troca. Que eu não me lembro nem o que foi. Quando eu dei de cara com essa criatura. Olhando pra mim. Na arara. Sabe? Quando vem um pedacinho pra fora. E tu viu o paninho assim. Tu fala. Gente, é esse. É esse, gente. É esse. Estão me esperando. Que loucura. Ó. Eu e a Rene somos um caso de amor. Essa blusinha, gente. Quem lembra dessa coisa mais linda? Então, ao contrário. Essa é a frente. Essa aqui é uma delícia. Esse decote quadrado. Essa parte aqui é de trás. Né? Pra gente ajustar. Pra não cair as mangas. Manguinha. Ó. A manguinha dela. Linda. E ela tem esse lastex aqui no final. Tá? Maravilhosa. Ela é da Marfino. Essa aqui eu peguei tamanho M. Eu achei que tinha que ser o P. Mas aí eu só tinha um M lá e eu trouxe. Porque eu sou enlouquecida com essa blusa há séculos. Ela tava por R$39,90. Que ela tá sem o preço aqui, ó. R$39,90. Eu paguei nessa coisa. Eu paguei não. Quem pagou pra mim foi o Mizinho. Ai, graças a Deus. Ai, menos um dinheirinho. E fiquei com ódio, gente. Que a calça que eu tinha pego pra botar com ela. Uma pantacordinha. Ela tava marcando R$59,90. Só que aqui eu peguei. Eu só tinha um 3 na loja. Uma tava com a etiqueta R$119,90. A que eu peguei. Tava sem a etiqueta. Sem o número. E a outra tava R$59,90. Eu pensei. Não, vai bater lá R$59,90. Não bateu. Eu não achei a outra que tava remarcada. E eu deixei lá. Eu achei um absurdo. Está R$59,90. Eu tenho que pagar R$120. Não, gente. Mas eu vim. Enlouquecida de ódio. Enlouquecida. E o Mizinho me deu outra coisa, gente. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda essa sandália, gente. Eu lembro quando lançou essa sandália. Maravilhosa. R$59,90. Ih, tá rasgado aqui. Foi R$59,90. Tá? Lá no Barra Shop ainda tem. Eu vou tacando aqui, hein. Gente, outra coisa que eu vou falar pra vocês. Uma dica maravilhosa. Se você gosta de comprar coisas baratinhas como eu, faça o seguinte. Compra na loja, não. Às vezes a gente acha. Na loja, mas às vezes a gente não acha. Entra no app de manhã. Acordou? Banca louca. Entra logo no app de manhã. Gente, oito horas da manhã tem tanta coisa que você nem imagina o estrago que faz. Foi isso aqui que fiz. Esse vestidinho, lembra quando eu experimentei? Eu deixei tudo aqui dando saquinha. Porque aquele saco que vem da rua eu joguei fora. Então é isso aqui, ó. Ó. Esse vestido, quando eu experimentei, ele tava por R$99,90. Xadrezinho. Ó. Tão boneca. Não vai falar que é boneca na belly não, hein. É boneca mesmo, ó. Coisa linda, gente. Eu comprei no tamanho M. Tudo que vem no site lá do app não tem preço, né? Mas foi R$59,90. A gente tem problema com câmera. Ali, linda. Oi. Atrás ele tem esse lastex. Eu vou passar aqui pra vocês, que eu tô encantada. Imagina a Patrícia indo no mercado com xadrez, com manga bufante. Deixa eu ligar esse tablet. Esse tablet você quer me zoar. Fica aí quieto. Outra coisa que eu era apaixonada, gente. Se eu for comprar tudo que eu sou apaixonada, eu tenho que fazer um quarto só pra isso. Mas as peças vêm novinhas. Isso é porque eu falei baixo agora, gente. Tô sozinha. As peças vêm novinhas, tá? Olha essa saia, gente. Que coisa linda. Eu aprendi com a minha mãe. Tudo transpassado, é bonito e vai, olha, combina com qualquer tipo de corpo, afina a cintura. Olha, tem esse detalhe aqui de acrílico. É uma lese de algodão, tá? Olha só que coisa mais linda. Olha só. Ainda tem esse detalhe aqui maravilhoso. Gente, é uma saia midi. Ela foi R$ 59,90. Acredite se quiser. Não tem o preço dela, né? Peguei tamanho M, tá? Tamanho M. É da Marfino. Ô, odeio quando desfoca. Aí, saia longa. Aqui tá longa. Mas não é longa não, gente. Vou até... Ih, gente. É longa sim. É a parte da frente a mais curta. A parte da frente a mais curta. Mas o bom de você comprar lá é que as coisas vêm tão novinhas. Gente, eu vou contar pra vocês. Voltando, gente. Que deu um pane aqui no celular que... Sei lá o que aconteceu. Ai. O editor vai me... Vai falar que eu não sei fazer nada sozinha. Ai, editor. Gente, essa saia. Quando eu tava em Brasília, eu vi essa saia lá por cento e... Não lembro se era cento e dezenove, noventa ou cento e trinta e nove, noventa. Era lançamento. Eu fui em agosto do ano passado. Ela é de um tricôzinho. Tricôzinho, gente? Não, tá escrito... Não é malha, malha. Aquela malha, não. É tipo um... Olha aqui, ó. Tricôzinho. Não é malha canelada, não, tá? Ela é uma saia midi, transpassada. Desde aquela época. Eu fiquei esperando... Vou cair a cadeira, gente. Eu fiquei esperando essa saia baixar. Ah, ela baixou pra setenta e nove. Não comprei, achei caro. Ela baixou pra cinquenta e nove. Ai, eu esqueci dela. Quando ela baixou pra trinta e nove, eu fiquei igual a louca. Só que ela entrava na PP e acabava em dois segundos. Num dia desses, aí, semana passada, eu acordei como quem não quer nada. Entrei na PP oito horas da manhã. Dei de cara com essa criatura. Por dezenove e noventa. Eu não acreditei. Eu parei até de comer o pão. Eu parei. Eu não queria nem saber mais de nada, gente. Quando a gente vê uma coisa, assim, muito absurda de barata, eu fui só nela. Tum, tum, comprei. Quando eu comprei, que deu... Compra aprovada. Aí eu tomei meu café. E chegou tão rápido. Chegou em dois dias essa saia. Gente, dezenove e noventa. Isso aqui é a cara do inverno. Tô, tá me faltando uma bota, gente. Tá me faltando uma bota. Não sei o que eu vou fazer na minha vida sem bota. Tem que roubar alguém. Cricadeira, hein? Aí, tá aí. Mesmo dia, comprei a saia. Aí eu fiquei focada, né? Aí eu comprei aquilo tudo ali, mas foi separado. Porque senão... Esse casaco, gente... O meu quarto tá na zona de roupa. Esse casaco. Lembra dele? O pior é que tem um cropped pra fazer esse twin set aí que tá na moda. Tem um cropped dele. De vez em quando ele aparece lá na PP por dezenove e noventa. Eu não consigo. Porque eu fico focada em pegar um monte de coisa. Quando eu vejo ele já não tá mais na sacola. Ele já foi embora da sacola. Eu xingo. Aí eu largo tudo e vou pra lá. Mas quando apareceu esse casaco aqui. Por trinta e nove e noventa. Eu falei, não é possível. Eu até engasgo comendo. Eu. Olha só que coisa linda. Eu meti na sacola. Não é coceira aqui. Meti na sacola. Não quis nem saber. Eu perdi ele várias vezes também. Só... Ele é da Blue Steel. Eu peguei na G. Só tinha G e GG. Eu falei assim. Por trinta e nove e noventa vai G. Vai G. Ó. Eu tô falando aqui com vocês. Eu vou experimentar as roupas depois, né? Eu quero que dê. Bom, aqui na frente parece que vai ficar legal. Agora o braço... Não sei se vai ficar igual o braço de macaco. Ó. Não sei. Ele também é uma manga bufante. Seu braço é muito comprido, né? Ó. Que lindo. Atrás ele é assim, ó. Todo trabalho é de trinta e nove e noventa. Quem... Foi trinta e nove e noventa. Só que assistiu o vídeo. E outra coisa que eu amava e namorava a minha vida inteira foi isso aqui, ó. Cheguei até a experimentar na Rene do Barra Shopping, essa saia. Mas aí eu não quis comprar porque ela era cento e pouco. Falei, ah, cento e pouco não é sá, gente. Ó. Coisa linda. Amarelo, ó, gente. Tricôzinho amarelo na coisa do inverno. Gente, tô com a espinha aqui, ó. Ai, saco. Ó. Linda. Ela é da Blue Steel. Tá escrito que é uma saia retilínea. Tamanho M. Tem dela lilás também. Também é bem bonita. Foca, filho. Se vocês entrarem lá, saia Blue Steel. A princesa tá lá. Só que ela vai variando de... De... Pereço, não. Pereço. Eu paguei trinta e nove e noventa. O forro dela é aqui, ó. Ele é meio transparente, né? Mas se eu não sei... Ah, vamos ver. Olha. Linda, linda. Eu adoro comprar esse negócio de tricôzinho. De... Pode desfiar no site. Porque vem a peça novinha. E por último, gente. Foi essa coisinha fofinha aqui. Que ficou ali no final do saco. Uma blusa. Uma blusa. Da boca do boi. Brincadeira, gente. Mas ela tá da boca do boi. Olha. Uma delícia essa malha. Ela é uma t-shirt. Só que é da linha da Marfino. E vem esse bordado, olha. Olha que lindo, gente. Parece um... De longe, assim, uma lese, né? Tem uma fissura com lese vestida, né, gente? É linda. E ela é nesse tom, assim, de menta. É... Eu peguei no tamanho P. Foi R$19,90. Eu tenho horror de pagar t-shirt, cara. Olha, gente. Me conta aqui qual foi o look que vocês mais gostaram. Qual peça você compraria? Qual que você não compraria? Me conta tudinho, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E... Dá o seu like, lógico. E lá no meu Instagram me seguir, tá? Quando eu chegar aos R$10,00 aqui, eu vou postar um presentinho. Quem comentar mais vai ganhar. Combinado? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo. Se cuidem. Gente, pelo amor de Deus. Eu falei tchau. Fico com Deus. Fiquei com Deus. Fiquei com tudo. Esqueci de ler os comentários. Desculpa. Voltei. Pelo amor de Deus. Olha aqui. Ó. É do vídeo Provadona Renna com nova coleção looks maravilhosos. Tá? Tem um mês, mais ou menos. É... A Val de Lis colocou. Amei a entrada do vídeo com aquela música de batalha. Tipo Guerra das Estrelas, né? Vamos às compras. Você faz a melhor descrição dos looks. Morro de rir. A pantalona... Ai, gente. Sou muito doida. A pantalona jeans, o cropped verde, o cardigan, a camisa, tudo lindo. Adorei os looks. Beijo. Beijo, Val. A Renata Ronda botou. Estou namorando esta blusa de onça. Achei uma graça. E agora vou associar as baratas se decidir comprá-la. KKKKK. E a pantalona ficou lindíssima. Gente. Gente. Eu da minha maluquice, eu falo umas coisas que vem na minha cabeça. Eu falei que aquele conjunto da Renna, que é um short com... Lá da Blu Steel com uma camisa. São mais oncinhos, sabe? É lindo. Coisa mais linda, gente. Quando tiver uma promoção, vamos comprar. Eu falei que de longe parei baratas. Baratas... Gente. Eu vou afastar as pessoas de comprarem aquilo. Ai, meu Deus. Não é nada de baratas. Mas se bem que vai sobrar pra mim. Vão ficar barato. Vou comprar barata barato. Certo? Ai, meu Deus. Aqui. A Maria Alice Nunes Duranes botou. Eu também levaria todos. Inclusive o conjunto de baratas. KKKKK. Eu também. Eu faria tudo. A El... Gente. Eu tô ruim hoje com a disqueção ruim, hein? Elizabeth Santana botou. Eu já chego dando like porque sei que você vai arrasar nos estilos. A pantalona jeans é linda. Gente. Eu preciso comprar essa pantalona jeans. Eu não tô tentando, hein? Todo mundo fala isso pra mim. A Adriana Lopes botou. Oba! Vídeo novo. Bom beijinho. A Lady Jesus botou. Gente! Que que é isso? Sua roupa linda. Quero quase tudo. Menos o look de barata. Mas como querer? Não. É poder. Fico como? Ai, eu também, gente. Quero tudo. Eu quero inclusive de barata. Ai. A Tereza Mendes botou. Além de você mostrar a tendência do momento. Tem muito bom gosto. Obrigada, Tereza. Gente, eu sou palhaça real, gente. A minha mãe fala que eu tenho que fazer um reality aqui na minha casa. Então é isso. Agora eu vou de verdade. Beijo. Tereza Mendes botou. 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 E aí